E 14 policiais da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, vão ser levados a júri popular. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Pra quem não lembra, eles são acusados de executar atiros dois suspeitos na Zona Norte aqui da cidade de São Paulo, se não me engano, o crime que aconteceu em 2015, né? É, o Dani e os advogados alegam inocência e vão recorrer da decisão. Segundo eles, os militares agiram em legítima defesa. Vamos conversar com a Fernanda Trigueiro, que tem mais informações e o desdobramento desse possível júri popular. A data do julgamento já foi marcada, Fernanda? Tem essa informação pra gente? Bom dia. Ainda não, Dali. Sua data ainda vai ser marcada. E Dani, você tá certa, sim, o crime aconteceu em 2015, no dia 6 de agosto de 2015, quer dizer, há quase nove anos. E os policiais respondem em liberdade pelos crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar e também por fraude processual. Segundo as investigações, eles teriam alterado a cena do crime depois do assassinato de Ebert Lúcio Rodrigues Pessoa e o Eberson dos Santos Oliveira. Ebert, segundo a denúncia, foi abordado pela rota em Guarulhos, na Grande São Paulo e foi levado para Pirituba, que fica na zona norte aqui da capital paulista. Lá, ele foi executado pelos agentes. O Eberson também foi morto pelos PMs no mesmo local. Os dois teriam levado 16 tiros. Ambos tinham histórico de antecedentes criminais e, segundo as denúncias, os policiais, logo depois de ter assassinado os dois homens, teriam colocado armas nas mãos dele, alegando que haveria um confronto entre bandidos e a equipe da rota. A defesa dos agentes vai recorrer dessa sentença e alega que dos 14 PMs, 10 sequer atiraram e os outros 4 atiraram em legítima defesa. Os réus já foram absolvidos do processo administrativo interno da PM. Volto com vocês. Obrigada, Fê, pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso, né?